A Assembleia instala a CPI da telefonia para investigar irregularidades das operadoras do Estado. Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprova 14 projetos que seguem para apreciação em plenário. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver visita do secretário geral da FIFA no estádio de Manaus e na Arena da Amazônia repercute na Aleã. E ainda, deputado Marcelo Ramos denuncia desequilíbrio nas contas do Executivo e deputado Sinésio Campos rebate as informações. Começa agora o programa Bom Dia desta quinta-feira, 22 de agosto de 2013. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Vamos iniciar o Bom Dia com as notícias locais, no quadro Sala de Imprensa, com o repórter Adriano Castro. Olá, bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje nos principais jornais da cidade? Olá, Amanda, muito bom dia. Bom dia para você que nos acompanha ao vivo pela TV Aleã. Estamos aqui para trazer as principais informações dos jornais impressos da nossa cidade desta quinta-feira, 22 de agosto, dia do folclore. Vamos começar com o jornal Amazonas em Tempo, que vai dar o destaque para o que aconteceu ontem aqui na Assembleia Legislativa. CPI da Telefonia escolhe membros e marca a reunião. Esse é o destaque do jornal Amazonas em Tempo na página de Política A5. Já o Jornal Diário do Amazonas também dá o mesmo destaque. Ale cria CPI da Telefonia e deputados abrem disputa por cargos na comissão. Agora vamos entender melhor esse assunto aí, que é o destaque tanto do jornal Amazonas em Tempo quanto destaque do jornal Diário do Amazonas. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, instalou na manhã desta quarta-feira a comissão parlamentar de inquérito que pretende investigar a qualidade dos serviços prestados pelas empresas concessionárias de telefonia móvel no Amazonas. O pedido de criação foi solicitada pelos deputados Marcos Rota, do PMDB, Marcelo Ramos, do PSB e Adjuto Afonso, do PP, no final de junho passado. A CPI foi subscrita ainda por mais seis deputados, superando assim o número mínimo de oito assinaturas necessárias. Josué Neto indicou os oito membros da CPI, cinco titulares e três suplentes que vão compor a comissão. O presidente também disse em entrevista coletiva que, particularmente, está torcendo para que os membros da CPI encontrem formas de melhorar o sistema de telefonia no Amazonas e que a comissão, que tem aí o caráter investigativo, não tem como objetivo principal punir, mas corrigir distorções e fazer com que as operadoras passem a emprestar um serviço de qualidade à altura da necessidade da população. Josué Neto indicou os nomes aí para compor a comissão. É Marcos Rota, Marcelo Ramos, Adjuto Afonso, Sidney Leite, Marco Antônio Tico Preto, Vanderlei Dallas, Luiz Castro e Orlando Cidade do PTN. Esse é o destaque aí do jornal Amazonas em Tempo, do jornal Diário do Amazonas, que traz sobre a instalação da CPI da telefonia ontem aqui na Assembleia Legislativa. Outro destaque do jornal Amazonas em Tempo diz respeito aí à aprovação ontem de um projeto de lei. Senado proíbe venda de refrigerante e alimentos. A garantia de uma alimentação adequada nas escolas de ensino básico do país depende agora da aprovação dos deputados federais. Ontem o Senado concluiu a votação do projeto de lei que proíbe nas cantinas e lanchonetes instaladas em escolas de vender bebidas com baixo teor nutricional, como refrigerantes ou alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans ou sal. A montagem dos cardápios destes estabelecimentos é motivo de preocupação em alguns estados que definiram normas para os cardápios oferecidos aos alunos, mas até hoje não há uma regra que padronize a medida nacionalmente. O assunto é discutido no Congresso há oito anos. Os senadores esperam uniformizar a qualidade dos alimentos e estimular ações de educação nutricional e sanitária nas escolas. O projeto agora segue para a apreciação na Câmara dos Deputados. Vamos à capa do jornal A Crítica de hoje, que vai destacar e aí um crescimento na geração de empregos aqui do estado do Amazonas. A crítica vai destacar. Amazonas cria mais de 14 mil postos de emprego. Saldo positivo de empregos formais no estado foi registrado ao longo dos últimos 12 meses. Expansão deve continuar nos próximos meses, segundo o superintendente regional do trabalho. Julho volta às aulas e aquecimento na construção civil geram a criação de 3.335 novos empregos. Então, esses são os destaques. Hoje, Amanda, aqui no Sala de Imprensa, amanhã, sexta-feira, eu volto com outras informações. Um ótimo dia de trabalho e bom dia para você. Obrigada, Adriano. Um ótimo dia de trabalho para você também e amanhã eu aguardo você aqui no programa Bom Dia. Após parecer favorável da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Amazonas sobre a legalidade da instauração da CPI da telefonia no estado. O presidente da casa, Josué Neto, apresentou na manhã de ontem, quarta-feira, os oito membros que vão compor a comissão que visa apurar irregularidades na prestação de serviço das operadoras de telefonia móvel. Após a escolha dos membros, uma nova reunião será realizada para definir os cargos ocupados por cada parlamentar. A instauração da CPI da telefonia móvel se deu após amplo debate na casa legislativa e foi encabeçada pelos deputados estaduais Marcelo Ramos, Adjuto Afonso e Marcos Rota, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da casa. Rota afirmou que a comissão atende o anseio da população amazonense, já que há uma insatisfação com o serviço prestado pelas operadoras de celular. Nós temos percebido no estado do Amazonas que nós não temos linhas suficientes para essa grande demanda hoje que existe na telefonia móvel no estado do Amazonas. Então nós estamos esperando também o posicionamento da Anatel no estado do Amazonas. Rota afirmou ainda que a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, é omissa, pois pelo menos 17 estados já formaram comissões semelhantes e apenas procedimentos administrativos foram realizados. O parlamentar citou ainda a CPI do estado do Paraná, que culminou com o indiciamento do presidente da Anatel. Em 2006, o Tribunal de Contas da União sugeriu à Agência Nacional de Telecomunicações que suspendesse a comercialização de novos produtos e de novos serviços, exatamente porque o TCU identificou em 2006 que as empresas estavam comercializando mais produtos e serviços do que a sua capacidade. Veja o que os anos se passaram e a Anatel, que é a agência reguladora dessa questão das telecomunicações, foi omissa. E tanto foi omissa que a CPI do Paraná indiciou criminalmente ao presidente nacional da Anatel. Wanderlei Dallas se manifestou para salientar que a margem de lucro das empresas de telefonia móvel é desproporcional em relação aos investimentos realizados para melhoria na prestação do serviço. no Brasil, para cobrir 8.515.000 km² de extensão, apenas existem 55.000 antenas de todas as operadoras. Na Itália, que é apenas 301.000 km², tem o mesmo número de antenas que o Brasil possui para cobrir 16 vezes a mais do que o tamanho de quilômetros quadrados na Itália para a telefonia celular. Nos Estados Unidos, que é quase o mesmo tamanho em extensão do Brasil, nos Estados Unidos, existe 275.000 antenas para cobrir 9.800.000 km². 5 vezes a mais o número de antena. O imposto lá é 5 vezes mais barato. E o serviço lá, 10 vezes melhor e mais barato. A instauração da CPI foi apoiada por diversos parlamentares da Casa Legislativa. Deputado Marcos Rota, primeiro, mais uma vez, reconhecer o empenho de V. Exª, dos demais membros, como o deputado Wanderlei Dallas, da Comissão de Defesa do Consumidor, e lembrar, deputado, como o trabalho que a Assembleia do Amazonas vem realizando através do vosso mandato, do mandato de outros colegas que compõem com V. Exª, essa comissão tão importante nesta Casa, trouxe a problemática que envolve os nossos consumidores, todos nós consumidores, para visibilidade. Eu confesso a V. Exª que se nós formos lembrar um pouco o passado, a gente não vai perceber tanto enfoque em cima da defesa do consumidor. Então, V. Exª trouxe isso para essa Casa. No parlamento, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, ela acontece quando chega ao limite, quando o diálogo, a discussão, chega ao limite. Eu entendo que hoje o serviço de telefonia, que na verdade hoje está na iniciativa privada, que é uma concessão pública, o governo federal concedeu esse tipo de prestação de serviço, e a partir do momento que você tem um serviço que está lesando o bolso do cliente, do cidadão, o parlamento tem que fazer alguma coisa. Favorável a CPI da telefonia, principalmente porque ela vai se dar de maneira conjugada com CPIs de outras assembleias. Isso vai dar muita força, muita densidade. Nós sabemos que essa CPI vai ter um poder limitado, ela tem uma certa limitação, porque a nossa esfera de competência estadual não é tão grande, mas nós temos poder de competência para fiscalizar os serviços prestados dentro do Estado. A CPI foi ratificada pela Procuradoria da Casa com base no artigo 24, inciso 8 da Constituição Federal, que prevê que compete à União, Estados e Distrito Federal legislar sobre danos ao consumidor, e também com base no artigo 52 do Regimento Interno da Casa, que trata sobre a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito. No caso específico da CPI da telefonia móvel, seus critérios serão apurados, falta de investimento e defasagem tecnológica dos equipamentos, áreas com cobertura mas sem sinal ou com sinal deficiente, queda frequente de ligações telefônicas, má prestação na transmissão de dados, forma de cobrança dos cartões pré-pagos e resolutividade dos serviços de centrais de atendimentos, na solução das reclamações dos consumidores. Penso que a Assembleia precisa agilizar os trabalhos da CPI e no que é principal, e me parece que o que é principal é a desproporcionalidade da quantidade de antenas e a quantidade de linhas vendidas e apurar a responsabilidade das empresas por terem vendido linhas acima da sua capacidade de atendimento. O presidente da Casa, Josué Neto, afirmou que a Assembleia não tem interesse em punir as prestadoras do serviço, mas sim garantir o direito do consumidor a uma telefonia móvel de qualidade. O que eu espero disso tudo não é a questão da CPI em si, o que eu espero, o que eu aguardo e que a grande maioria das pessoas, os amazonenses que aqui moram, é exatamente a melhoria, a melhoria do serviço da telefonia móvel. Se nós tivéssemos uma outra ferramenta, é claro que também seria analisada. E o tempo de demora para que ela fosse instalada foi justamente o tempo que nós temos para pedir a orientação da nossa procuradoria, dos nossos setores jurídicos, do próprio entendimento com os deputados, quer dizer, nós não recebemos nenhum tipo de crítica com relação a cerca de 40 dias úteis, do dia que foi protocolado o pedido até o dia que ela foi instalada. Oito parlamentares foram escolhidos para compor a CPI da telefonia. São eles, Marcos Rota, Sidney Leite, Adjuto Afonso, Marcelo Ramos, Chico Preto, Manderlei Dallas, Luiz Castro e Orlando Cidade, que nesta quinta-feira realizarão a primeira reunião para definir a presidência e a relatoria, bem como os membros titulares e suplentes. Durante a primeira reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa, depois do recesso parlamentar, os membros apreciaram 27 projetos. Entre eles, 14 foram aprovados, 8 receberam parecer contrário e 5 foram retirados de pauta. A reunião contou com a presença do presidente da CCJ, deputado Davi Almeida, e dos deputados Marcelo Ramos, José Ricardo, Orlando Cidade e Abdala Frache. Dos 14 projetos aprovados, dois são de autoria da deputada Conceição Sampaio. Um dispõe sobre a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto na rede pública de saúde do Amazonas. E o segundo, sobre a implantação do programa de atendimento psicológico à vítima de estupro no Amazonas. Aprovado também, projeto de lei de autoria do deputado Marcelo Ramos. Eu destaco o meu projeto do teste do coraçãozinho, uma emenda que foi feita a ele, obrigando não só os hospitais públicos, mas também todas as unidades privadas a realizarem o teste do coraçãozinho nos recém-nascidos. Dos oito projetos de lei que receberam parecer contrário, dois são da deputada Conceição Sampaio, dois do deputado Vanderlei Dallas, dois do deputado Sinésio Campos e um do deputado Fausto Souza. Dos projetos retirados de pauta, dois são de autoria do deputado Wilson Lisboa, dois da deputada Conceição Sampaio e um do deputado Abdala Frasche. Segundo o presidente da CCJ, deputado Davi Almeida, a comissão aprovou a maioria das matérias discutida. Nós retiramos de pauta cinco projetos com a ausência do relator para defender o voto a pedido dos membros da comissão e aprovamos então com parecer favorável um total de 14 projetos. Vejo como muito positiva a reunião da comissão de Constituição e Justiça nesta manhã de quarta-feira. Agradeço aos membros da comissão que aqui participaram, estiveram presentes, opinaram, discutiram e votaram e juntos aqui todos nós deliberamos sobre essa pauta. A comissão de Constituição, Justiça e Redação avalia a constitucionalidade das matérias para enviá-las para as demais comissões e em seguida os 14 projetos que passaram pela comissão devem ser discutidos em plenário para aprovação. O secretário-geral da FIFA e o ministro dos esportes, Aldo Rebelo, visitaram na última terça-feira o estádio de Manaus para a Copa do Mundo de 2014. A Arena da Amazônia. Eles receberam a garantia do poder público local de que o complexo estará pronto no dia 20 de dezembro. Na ocasião, o governador do estado, Omar Aziz, juntamente com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, acompanharam a inspeção. No dia seguinte, a visita repercutiu no plenário Rui Araújo. A Arena Amazônia está 77,82% concluída e é uma das seis que restam ficar prontas para o Mundial. O governador do estado, Omar Aziz, anunciou durante visita de comitiva da FIFA que a inauguração da obra deverá ser realizada no dia 20 de dezembro. O primeiro jogo teste será realizado na primeira quinzena de janeiro, com o clássico do futebol amazonense, Rio Negro e Nacional. Manaus foi a terceira sede a ser visitada pela comitiva nesta tour pelas cidades que sediarão a Copa do Mundo de 2014. Em Manaus, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, e os representantes do comitê organizador local, os ex-jogadores Ronaldo Fenômeno e Bebeto, verificaram a execução das partes elétrica, hidráulica e da estrutura metálica. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, acompanhou a visita e destacou o legado que os investimentos para a Copa podem trazer para o estado. A gente torce para que esta grande obra tenha um legado importante para o estado do Amazonas, principalmente para o futebol. Quem sabe o Nacional daqui a pouco vai estar aqui na Série D, na Série C, enfim, trazendo os demais times do país para Manaus, para que o amazonense tenha mais uma oportunidade de lazer. Deus tem nos ajudado bastante e vai continuar a nos ajudar. Muito obrigado a cada um e a cada uma que nos ajudou a construir, não essa obra, mas o Amazonas para que ele seja melhor para todos nós. No dia seguinte, o assunto repercutiu entre os parlamentares no plenário Rui Araújo. O deputado Orlando Cidade, do PTN, destacou o programa Amazonas Bilingue, que está sendo desenvolvido pelo governo do estado com o objetivo de ensinar inglês a adolescentes da rede de ensino estadual. E depois o governador também, ontem aproveitando a visita do ministro Aldo Rabelo, que também acompanhou essa expressão do secretário da FIFA, visitaram o município de Iranduba, onde lá está sendo desenvolvido o ensino de língua, principalmente a língua inglesa, que está sendo desenvolvida lá em Iranduba. O governador anuncia também para outros municípios essa cultura da bilíngua para desenvolver o inglês, no caso, Manacapuru, Itacoatiara, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo, para dar oportunidades para que esses operadores da língua inglesa venham a atuar já na Copa de 2014. O deputado Marcelo Ramos, do PSB, aproveitou o tempo no grande expediente para se pronunciar sobre o assunto. Na opinião do parlamentar, o Executivo não cumpriu com as metas das principais obras estruturantes para a capital amazonense. O presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Assembleia criticou a falha em projetos iniciais lançados pelo poder público. Tanto o governo com o monotrilho quanto a Prefeitura com o BRT não ficarão prontos a tempo para a Copa. No estádio entram 35 mil pessoas uma vez ou outra e no ônibus entram 800 mil pessoas todos os dias. Portanto, essa é a diferença. Governo que pensa no povo prioriza mobilidade urbana porque mobilidade urbana atende 800 mil pessoas todos os dias. Um segundo aspecto, a entrada dos 600 milhões de reais de investimento para a Copa do Mundo. Se tem uma coisa boa e que é verdade, deputado Zé Ricardo, é que ela gerou emprego e renda para a construção da arena. Só tem um problema. Esse dinheiro não é a fundo perdido. Esse é um dinheiro que entrou e que sairá porque é dinheiro de empréstimo. O governo federal emprestou ao governo do estado do Amazonas 600 milhões. Portanto, as próximas gerações, as gerações desses estudantes que estão aqui na galeria, carregarão o peso de pagar essa dívida. Das seis cidades que foram sedes da Copa das Confederações em junho, apenas Belo Horizonte e Fortaleza entregaram os estádios na data prevista pela FIFA, que era dezembro de 2012. Para o Mundial, a entidade afirma que não vai tolerar atrasos e tem reiterado a importância da realização de eventos-teste. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 33 graus. Para o município de Alvarãs, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 31. A previsão para Barcelos é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 27 graus. O deputado Josué Neto falou ontem pela manhã sobre o novo site da Casa Legislativa, que além de visual moderno, prioriza a transparência. O parlamentar disse também da possibilidade de aumento salarial de 10% para os servidores. O novo portal da Assembleia, que foi lançado no dia 15 de agosto, possui layout e visual mais modernos. Uma das novidades também é o acompanhamento dos votos proferidos pelos parlamentares em tempo real, o que permite total transparência no acompanhamento do mandato parlamentar, já que desde o primeiro semestre de 2013, o voto secreto foi extinto pela Casa Legislativa. Esta ferramenta, que talvez seja a única do Brasil, deputado Luiz Castro, que em tempo real estará divulgando a votação, já está divulgando a votação das matérias e de como cada um de nós, deputados e deputadas, votou. Josué Neto também anunciou que há quatro meses, a Casa tem realizado um estudo para garantir o aumento de 10% aos servidores efetivos da Aleã, o que causará um impacto de R$ 2 milhões anualmente no orçamento da Casa. Nós acompanhamos aí durante também esse ano de 2013, principalmente por parte dos executivos municipal e estadual, que concederam aumento em torno de 10% aos servidores efetivos, tanto do governo estadual quanto da Prefeitura de Manaus. e há cerca de quatro meses nós providenciamos um estudo de impacto com relação ao aumento, a este aumento de 10%, também no mesmo índice, seguindo na prática o que aconteceu com os executivos. Eu quero aqui compartilhar com os colegas de que nós estaremos colocando em breve, em breve, em reunião aberta e também em reunião fechada este assunto. Em a parte, o deputado estadual pelo PPS, Luiz Castro, apoiou a forma democrática com que a Casa tem conduzido as decisões e solicitou a revisão do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores efetivos e o contrato dos terceirizados. O plano de cargos, carreiras e salários, para diversas categorias, inclusive para os que fizeram concurso e adentraram a Assembleia, nós temos grandes problemas no setor de comunicação, os salários estão pouco atrativos, então se tem um concursado que com poucos meses desiste e vai embora, isso é ruim para a Casa, porque nós precisamos de um plano de cargos, carreiras e salários atrativo e não é atrativo, não gera no profissional o estímulo para ele permanecer aqui, se aperfeiçoar e dedicar-se à Assembleia do ponto de vista de seu trabalho e nós temos o problema dos terceirizados. Quando se fez a licitação aqui para contratar ascensoristas e contratar o pessoal de serviço geral, não se teve o cuidado de proteger esses trabalhadores que viriam atuar aqui e é muito incongruente que nós defendamos a melhoria da qualidade das condições de trabalho para os servidores da Casa, cheios de efetivos e comissionados e nos esqueçamos dos outros servidores da Casa, que embora temporários, que embora terceirizados, prestam com custo o seu trabalho de uma maneira fundamental para que essa Casa funcione. O novo portal da ALEAN pode ser conferido acessando www.alean.am.gov.br Baseando-se em informações do site de transparência do Governo do Estado, o deputado Marcelo Ramos, do PSB, disse em plenário que as contas do Poder Executivo estão desequilibradas. Até julho deste ano, mais de 80% do orçamento estadual já está comprometido. O líder do governo na Casa, deputado Sinésio Campos, do PT, rebateu a afirmação do parlamentar. Ao fazer um levantamento dos gastos dos poderes legislativo, executivo, judiciário e do Ministério Público no Amazonas, até o dia 30 de julho, o deputado Marcelo Ramos disse ter constatado que, em sete meses, o Poder Executivo empenhou 80,27% do valor orçado, um total de R$ 9 bilhões dos R$ 11 bilhões orçados para 2013. Segundo o levantamento de Marcelo Ramos, o Ministério Público empenhou no mesmo período 53,8% do orçamento. Já o Poder Judiciário, 63,6% do valor orçado. Por último, o Poder Legislativo comprometeu 55,12%. O parlamentar considera estes gastos como dentro da média para pouco mais do primeiro semestre do ano. De acordo com o deputado, o governo caminha no sentido de endividar o Estado, o que vai ser sentido pelo próximo governador. O Poder Executivo já empenhou 80% do que tinha para os 12 meses, em sete meses. Essa conta não vai fechar. A dívida vai ser rolada de um ano para o outro, com anulação de empenhos. E o ano de 2014, com as limitações eleitorais, será rolada a dívida para 2015. E aí o próximo governador, o deputado José Ricardo, assumirá com contas absolutamente desequilibradas como assumiu o atual governador. O líder do governo na casa, o deputado petista Sinésio Campos, rebateu as afirmações do deputado Marcelo Ramos. Outros poderes têm uma dinâmica diferente. O legislativo, o judiciário, que grande parte está vinculado à questão de serviços, de pagamento de pessoal. O Executivo, de forma diferente, ele tem que tratar da instalação e de construção de escolas, escolas de tempo integral, reforma e recuperação e construção de novas delegacias, e que na verdade passe por um processo licitatório diferenciado. O que queremos é exatamente com que o governo faça efetivamente as obras, principalmente que não seja contaminado no período eleitoral. Ou seja, o governo do estado que tem o orçamento que esta casa aprovou, não está gastando um centavo além do que foi definido. O orçamento do estado passa pelo crivo da Assembleia Legislativa do Amazonas, que também vota o plano plurianual com metas de governo. O deputado Luiz Castro vai formalizar denúncia junto ao Ministério Público para que investigue como foram realizadas as obras de construção dos portos de Eirunepé e Itamaraty. As unidades portuárias desabaram, prejudicando o comércio local das duas cidades. O porto do município de Eirunepé está localizado à margem direita do rio Juruá e atende toda a região. Parte da obra de contenção da orla da cidade desabou e apresenta rachaduras em sua extensão, oferecendo riscos à população. A obra, estimada em R$ 3,8 milhões, foi executada com recursos federais e entregue há apenas sete meses. O deputado Luiz Castro visitou o local. O parlamentar entrou com uma representação na Controladoria Geral da União, pedindo esclarecimentos sobre o caso, além de solicitar investigação por parte do Ministério Público do Estado sobre o desabamento das obras. Estamos acionando com o Ministério Público Federal. Em relação a Eirunepé, já acionamos a CGU e já acionamos também o TCU. Vamos agora também fazer o mesmo em relação a Itamaraty. E queremos que o Ministério Público Federal tome ciência, apreenda esta situação, a compreenda e investigue para apurar as responsabilidades. O porto do município de Itamaraty também está em situação semelhante. O acesso ao local desabou. Luiz Castro afirmou que a falta de planejamento por parte da empresa responsável pelas obras do corpo influenciou no desabamento do local, já que a tipografia e o solo da localidade são diferenciados. Para o parlamentar, a situação dos dois portos está prejudicando a economia local. O impacto desse desabamento está também prejudicando obras civis de particulares. São comércios, são residências da aula de Eirunepé. Com o desabamento acontecendo, também estão sendo comprometidas. O prejuízo, portanto, ainda é maior do que aquele do desperdício do dinheiro público. Nós não podemos mais continuar fazendo obras mal planejadas e mal executadas. Nós precisamos garantir que os investimentos, que já são raros, que já são escassos, numa região tão pobre, tão distante de Manaus como do Juruá, eles sejam bem feitos, sejam bem executados. O deputado José Ricardo esteve em Urucará e constatou uma série de problemas nas escolas estaduais localizadas no município. O parlamentar irá encaminhar a situação à Secretaria Estadual de Educação. O líder do PT na Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo, trouxe ao plenário um conjunto de problemas que ocorrem nas três escolas estaduais localizadas na sede do município de Urucará. Segundo o parlamentar, as unidades sofrem com problemas de infraestrutura. As três sofreram algum tipo de reforma ou intervenção e a gente constata ali que a maior parte das intervenções e reformas não foram concluídas. Quer dizer, não concluir a reforma, não dotar as escolas de todos os instrumentos e instalações para garantir um bom funcionamento. Você encontra ali quadras com obras inacabadas, tem uma escola que nem quadra tem, não tem auditório, faltando merenda escolar em duas escolas, faltando merenda e as crianças sendo dispensadas. Você tem questões da estrutura física que envolve telhado, elétrica. As três escolas com problemas sérios em relação à energia, por não terem a subestação construída, portanto comprometendo as escolas e o andamento normal. José Ricardo também comenta que a melhoria na qualidade da educação demanda a contratação de profissionais qualificados por meio de concurso público. As escolas do estado padecem também da falta de funcionários contratados via concurso. Então a maior parte das escolas tem deficiências em relação a merendeiras, em relação a serviços gerais, a vigilância e outros que estejam colaborando na escola. O número é reduzido, existem algumas pessoas contratadas por empresas, outras são funcionários antigos já se aposentando, mas o quadro é reduzido. Então às vezes em uma escola de mil alunos você tem uma pessoa para limpeza por turno, uma ou duas para preparar merenda, então é quase impossível. O deputado irá encaminhar os problemas encontrados ao Poder Executivo para que tome as providências necessárias. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, em parceria com órgãos estaduais e municipais, realizou blitz no Shopping Ponta Negra. A ação de fiscalização foi na manhã desta quarta-feira, 21 de agosto. Juntamente com a Comissão da Aleian, a Delegacia do Consumidor, o Procon e o Departamento de Vigilância Sanitária do município, realizaram blitz em bares e restaurantes da Praça de Alimentação do Shopping Ponta Negra, localizado num bairro de mesmo nome, Zona Oeste de Manaus. Antônio Gesta, chefe de fiscalização do Procon Amazonas, explica que a ação tem caráter de orientação. Nós encontramos alguns estabelecimentos, tanto na parte de restaurante, como na parte de vestuário, por falta de informação. Alguns produtos sem preços, né? Inclusive um bar sem preço. E nós orientamos e demos um prazo de 10 dias para que eles se adequem. E daqui a 10 dias iremos voltar para fiscalizar realmente, para ver se eles cumpriram, estão cumprindo o que diz a legislação. A fiscalização de caráter de orientação? De orientação. No momento foi um caráter de orientação. A próxima fiscalização será de caráter de fiscalizar mesmo na parte de cumprimento da legislação. O Departamento de Vigilância Sanitária de Manaus verificou as condições e o armazenamento dos alimentos em cada estabelecimento. Nenhuma atuação foi aplicada. O coordenador da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa lembra que a população pode fazer denúncias ao órgão. Todos se acharem prejudicados, como sempre eu falo, procura a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa no quarto andar e é só fazer a queixa, a reclamação. As denúncias também podem ser feitas pelo telefone 3183-4451. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para Bom Dia, arroba-aleã.gov.br Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Aleã no YouTube. Continue com a nossa programação e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho